Vamos, filhos altivos dos ares, Nosso povo ousado passar. Sobre campos, cidades e mares, Lampos, nuvens e céus enfrentar, Nas torrentes aviamos nos filhos, Bandeirantes, audazes no azul, Nas estrelas de noite subimos, Para orar ao cruzeiro do sul. Contando companheiros, Ao vento sobrancelos, Lancemos o montar, Da RFC a girar. Contando companheiros, Ao vento sobrancelos, Lancemos o montar, Da RFC a girar. Mas se esconde o polisco do espaço, A metralha da guerra fugir. Cavaleiros do servo do maço, Não nos faz o perigo fugir. Não nos importa a tocaia da morte, Pois que a pátria dos céus do montar, Se entreguemos... Esquerda do raio da guerra. Da RFC a girar. Contato, companheiros, ao vento sobrancelos, lancemos o voltar, na rede de cita geral. Legenda Adriana Zanotto